Música Cidadão Bara continua a falar e a fato de um risco de desastre. Mas que o governo abandonou a comunidade atua a Bela Rui, uma e a área de risco de desastre, mas a comunidade de Olontós, então a cidade tem a lei específica de regulamento com a situação. Tira observação, jornalistas de Amém e Capitão Dili, lhe lheu e a direção Mota-Komoro, comunidade de Olont, continua a ocupar a falta de risco de desastre. Uma e a comunidade de Olontós, a comunidade de Olontós e o canal Mota, não é a possibilidade de ter um desastre ou em Hira-Mota-Tún, o volume é bom. Além de uma comunidade, a comunidade de Olontós, o tipo de Olontós, o tipo de Hira-Mota-Tún, não é em Hira-Mota-Tún, o relógio de Hira-Gne, mas o que acontece, o que acontece com a espécie de Sira e Tachilaran. A área de Sira é o risco de uma comunidade de Olontós, e a capital Dili, que é a área de Comoro, e a área de Olontós, e a área de Olontós e a Bóra. A população de Olontós continua a ser considerada o risco de desastre, que é o problema da economia e da família, na atividade econômica, a maioria centraliza a capital Dili. A cidade do Ministério da Administração Estatal e a família de Olontós, que é o risco de um desastre natural. Rohim Adia, David Gonsalvis, Jemen.